Cida! Cida, o que a Maria tá fazendo aqui dentro? O que a galinha tá fazendo aqui? Me ajudando! Ajudando? Ajudando a fazer o que, Cida? Eu não sei se eu não senti a rosa que eu sou espiritual, não, tá tudo catando. Ah, eu não tô acreditando nisso, não. Cata tudo, hein, Maria? Depois que você terminar de catar, você pode ir pra fora. Ah, não tô acreditando nisso, não. Agora você vai fazer o seu serviço e contratando galinha pra te ajudar? Ué, as meninas me donaram um monte de comida ali, eu vou ficar catando comida, não. Maria, cata tudo. Ah, gente, ninguém merece, não. A diária de vocês é assim, ó? Ficaçando alguém pra ajudar ela no serviço? Ah, ninguém merece, não. Olha só. Agora vai a Cida e a Maria lá. Faz tudo, vem. Ah, ninguém merece, não, lá. Pra comer tudinho. Tem mais aqui. Ah, eu, espantou ela também. Ah, só ajudou a tira embora, já. Não, não, espantou a minha filha. Ah,histão. Semana.